Olá galerinha do canal, beleza? Eu já fiz vídeo sobre o assunto que eu vou fazer hoje Mas a galera tá pedindo novamente eu vou fazer Tentar ser o mais sucinto possível E tentar ver se eu consigo sanar suas dúvidas A maioria das galera que não faz um vídeo pelo canal Eles enrolam, enrolam, enrolam pra dar informação no final Pode ver que os vídeos são curtinhos, dois, três minutos, cinco minutos no máximo Porque eu só passo a informação e pronto Então vamos lá, pra estreitar a amizade Deixa o like aí, compartilha logo o vídeo Pra algum amigo que você vê que vai se interessar o assunto Então nós vamos falar sobre faturamento de motos O que é faturamento e como ocorre o faturamento das motos Vamos lá Primeira coisa que você tem que entender é que existem dois tipos de faturamento O faturamento de fábrica e o faturamento da concessionária Mas antes disso deixa eu explicar pra você o que é o faturamento em si Tá? O que é o faturamento do cliente? É quando a moto é faturada, emitida nota fiscal com o número do chassi Certo? Então quando isso ocorre Quando a concessionária emite a nota fiscal no nome do cliente Com o número do chassi da moto Então a moto já é do cliente, não tem mais como o cliente perder essa moto Nem mais como a concessionária Eu ia cair Eu ia cair daqui ó Nem como mais a concessionária Vender essa moto pra uma outra pessoa Quem gosta disso é do editor É o editor aqui, viu? O Kevin Ele gosta quando tem algum erro de gravação Entendeu? Então vamos lá, retomando aqui Então vamos ver o que é o faturamento de fábrica O faturamento de fábrica É quando a fábrica Emite a nota fiscal das motos Que vão ser enviadas pra concessionária Certo? Você já deve ter ouvido a expressão do vendedor Diz assim A sua moto ainda não entrou no sistema A sua moto entrou no sistema Quando é que isso ocorre? Quando a fábrica emite a nota fiscal da moto Com o número do chassi pra concessionária A moto não sai de fábrica No nome do cliente De nenhum cliente Porque a fábrica não vende moto pra cliente A fábrica vende moto pra concessionária Certo? Então Digamos que a Honda Emita uma nota fiscal De Dez titãs vermelhas De cinco bis Marrom De Cinco Bro De cinco Fã De cinco Start Entendeu? Ela emite essa nota fiscal Com o número do chassi Pra concessionária Tá? Esse é o faturamento de fábrica Aí o outro faturamento Que é o faturamento da concessionária Aí sim Esse faturamento Já vem no nome do cliente A nota fiscal Já sai no nome do cliente Com o número do chassi da moto Então a moto já é do cliente Quando é que a concessionária Pode faturar a moto No nome do cliente E emitir na nota fiscal A concessionária já pode fazer isso Assim que a moto Entra no seu sistema Assim que a Honda Confirma o envio das motos Pra concessionária Tá? Quando a moto Entra em trânsito Você já deve ter ouvido Essa expressão trânsito Eu já estou falando muito aqui também Certo? Então a expressão trânsito A moto entrou em trânsito A concessionária Já pode emitir a nota fiscal No nome do cliente Por que é que é legal Quando a concessionária Emite logo a nota fiscal Fatura a moto do cliente Em trânsito Porque quando a moto Chega na concessionária Todo o processo já vai estar resolvido Se for consórcio Já tem dado tempo O consórcio ter pago a moto Pra concessionária Se for de banco Já tem dado tempo O banco pagar a moto Pra concessionária Entendeu? Então a gente ganha tempo Quando a concessionária faz isso A gente sempre fatura em trânsito Quando o cliente está na fila De espera a moto Entra em trânsito A gente já fatura em trânsito Algumas concessionárias Só faturam a moto Quando a moto Chega no seu estoque físico Ou seja Quando a moto chega na concessionária Existe problema quanto a isso? Não Vai demorar um pouquinho Mas se a concessionária optar Por questão de segurança dela Lá Pelo sistema de logística dela Ela só faturar Quando chegar a moto Na concessionária Não tem problema Desde que ela obedeça a fila Então Não tem nenhum problema Conta isso Vai demorar O cliente vai perder aí Em torno de uma semana a mais Pra receber a moto Mas Mas é isso Certo? Então Isso é que é faturamento de moto Resumindo aqui O que é faturamento Pro cliente É quando a concessionária Emite a nota fiscal Pro cliente Pro cliente O negócio se enganchou aqui Tá? Quando a concessionária Emite a nota fiscal No nome do cliente Já com o chassi Da moto Tá? Pra você que não sabe Toda moto Tem um número Do chassi Único Então Por isso que a moto É importante Do faturamento Porque quando fatura Ninguém mais Pode comprar essa moto A concessionária Não pode mais vender Porque esse chassi Já é registrado Na nota fiscal Que é registrada Na receita Certo? Então Fica tudo certinho A moto tá certa E ninguém toma Espero que eu tenha Deixado Seja claro Porque às vezes Nem eu sei Entendo o que eu digo Mas eu espero Que tenha ficado claro Se tiver ficado alguma dúvida Comenta aí Tá bom? Se tu tiver Ainda esperando Alguma moto Em algum local Aí Tô tempo de espera Fala aí também E qualquer dúvida Eu consigo responder Mais rápido E melhor Porque eu consigo Mandar áudio lá E Nos comentários Eu não consigo Tá? No meu Instagram No arroba Rogério.motos É Quando você coloca RogérioMotos Lá vai aparecer Pode aparecer Dois Instagram Pode aparecer O rogeriomotos.au Que esse Instagram É o que eu uso Profissionalmente Só pra postar Mais coisas relacionadas À venda Tá? E o Arroba Rogério.motos Esse é o que eu uso Mais pra pessoal Pra responder A galera E falar com todo mundo Tá bom? Então é isso Forte abraço Beijo no coração Tamo junto Qualquer dúvida Comenta aí Comenta aí Que a gente tenta Agilizar pra você A Carlinha ali Se escondendo Carlinha é A moça aqui Do setor de consórcio Tchau 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 Tchau